Oi, gente de voz aqui, tô falando que vocês me estranham, mano E galera, no vídeo aqui, vou tá mostrando pra vocês Dois novos promo codes que vão estar chegando aí no Roblox, beleza? E também, galera, que o bug foi arrumado Sim, isso mesmo, se você ainda não conseguiu colar aqui ontem, né? Tentando fazer aquele parkour lá, né, mano? Vocês podem tá conseguindo agora, tá? Porque foi arrumado, tá? Tem um portal gigante lá no final Vou tá mostrando pra vocês nesse vídeo aqui, beleza? Mas enfim, galera, também quero mostrar pra vocês Os novos promo codes chegando aqui no Roblox, tá? Lembrando, tá, galera? Lembrando, 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 tá? Que ainda falta chegar esse promo code dessa cabeça de gato aqui, tá? Como também o promo code desse outro gato aqui, tá, mano? Não sei por que o Roblox adora gatos Esse aqui já chegou, tá, galera? Então se você não pegou, vai lá pegar Eu acho que ainda dá tempo, beleza? Então vai lá pegar, mano, que é um item bem daorinha, tá? Então, velho, falta ainda chegar essa cabeça de gato aqui, né? De astronauta, não sei o que é esse negócio aqui E a cabeça de gato de bruxa, beleza? Mais recentemente, o Roblox lançou mais dois promo codes Que eu vou tá mostrando pra vocês já já, beleza? Então, galera, já vai se inscrevendo no canal aí Deixando aquele like no vídeo, beleza? Que vai tá me ajudando demais, tá? E, mano, aqui temos os itens do Head Player 2, tá? Se você ainda não pegou Já lançou a coroa, o livro E esse colar aqui, mano É o novo colar aí que nós temos, né? Muito da hora ele Ele é feito de Robux, olha aqui, ó Robuxão aqui nele Muito show de bola mesmo Esse bombástico colar aí, né? Quem sabe agora, hoje, né? Não lança mais algum desses itens aí, né? Por exemplo, o Bulho ou o Top Hat Ou quem sabe o Rádio, né? O Rádio aí, ó O Rádio muito da hora Ou então o Cavaleiro Azul, né, mano? Poderia que... Ia ser muito da hora, né? Mas, enfim, galera Chega de enrolação Vou tá mostrando pra vocês agora O novo colar, beleza? Então, bora lá Beleza, então, né, galera? O primeiro que a gente tem aqui Novo promo code chegando É esse daqui Ele está com esse nick loucão DR Under Arm 2020, né? Aqui fala Combine os nobani É, sei lá Alguma coisa assim, né? Tipo, combina com o Coelho da Neve É, sei lá Que que é esse raio aqui Off Bling, né? Vai saber o que que tá se falando aí, né? No caso, tem que traduzir isso aqui Eu tô com o clique de traduzir Então, deixa assim mesmo, beleza? Mas, enfim, galera O primeiro promo code aqui Agora eles não estão colocando mais na descrição Que vai ser promo code, tá? Mas, provavelmente vai Porque, mano Se fosse aqueles itens lá de Por exemplo, de loja De você comprar um gift card Do Roblox Ia tá aqui É, bui gift card Em dezembro Alguma coisa assim, né? Muito da hora mesmo, tá? Mas, enfim, galera Aqui nós temos uma Orelha de coelho, né? Mano, muito da hora Que provavelmente Pra galera que quiser Fazer uma skin de neve E botar essas orelhas aí Vai ficar Vai ficar mais ou menos Desse jeito aqui, tá, galera? Fica um pouco feio Fica feio É, fica bem feio Na verdade, tá? Eu não sei Depende muito da skin Que você vai fazer Talvez você pintar Sua cabeça de branco Eu não sei Mas, olha só Condôminos Fica até que interessantezinho, né? Eu não sei, mano Vocês escolhem aí, mano Comente aí embaixo O que vocês acharam Desse item aí, mano Eu sinceramente É, achei mais ou menos, mano Não achei muito bom não, mano Eu podia Eu achava que Poderia ser melhor Poderia ser melhor, galera Mas tá aí, velho Item de graça A gente nem pode reclamar, né? Olha aí Tá aí, mano Vai chegar aí Promo code pra vocês, tá? Não sei quando Provavelmente mais ou menos Em dezembro ali, tá? Vai tá chegando Esse novo É, item aí De graça, tá? Interessante Bem interessante mesmo O Roblox tá fazendo Esses itens natalinos De promo code Antigamente ele dava Uns presentes, né, galera? Pra quem não sabe Eles davam um presente Muito da hora, né? Mas aí, galera Vocês falam Tá, Mr. Roy Mas cadê o outro item grátis? Tá aqui, mano É esse outro item aqui, tá? Se você tem uma skin de gelo Esse item vai ficar da hora Na sua skin, tá? É, pra quem não sabe Esse item fica desse jeito Assim, ó Fica meio que Saindo da cabeça assim, ó Bem da hora mesmo Parece um cabelo congelado Ou sei lá, né, mano? Fazer uma skin de mago de gelo Não sei Mas, velho, o nome dele é IH1220 Nem sei o que é esse trem aqui A descrição não tá Ele não tem nada na descrição, tá? Esse item é novo, tá? Não é igual aquele outro Mas, ó Tá aí, galera Ó, muito da hora mesmo Dá pra fazer umas skins Interessante, galera Se você souber fazer umas skins da hora Vai dar pra você fazer uma skin Com essa combinação aqui E vai ficar show de bola, tá? Então, mano Muito da hora mesmo, tá? Vamos tá esperando aí Esse daqui também vai ser outro promo code Eu espero que seja outro promo code, né? Mas provavelmente vai ser sim, né, mano? Velho, sinceramente Eu acho que eles podiam melhorar um pouquinho Mais no item, né, mano? Mas, enfim Item grátis A gente nem pode reclamar, né? Que o Roblox custa dar item grátis Mas é isso daí, galera Olha só que da hora, né, mano? Eu não sei se o Marcelo ainda Adicionou no Roblox Events, tá? Eu entrei lá, mas parece que não tinha nada Então, mano, eu não sei Mas quem sabe, né? Se ele não adiciona lá Aí vocês podem estar entrando lá Pra testar os itens, beleza? Mas é uns itens bem É interessantezinho, mano Principalmente que esse aqui Veio com uma coroazinha Esse aqui é interessante Eu achei Mano, sinceramente Qual dos dois eu gostei mais Foi esse da orelha, mano Por mais que ela seja feiona Eu gostei mais Por causa que ela vem Essa coroa em azul, tá? Mas, velho Muito da hora Comente aí embaixo O que vocês acharam dos dois itens, beleza? Que eu vou estar lendo todos os comentários E também comente O que vocês acharam desse item aqui, mano? Olha esse item aqui, velho Sei lá, mano Eu não sei Se você souber fazer skin com esses itens Talvez fique da hora, né? Quem sabe Mas tá aí, ó Muito da hora Muito show de bola mesmo, beleza? Foi arrumado Sim, isso mesmo Ele foi arrumado aqui, beleza? Vou estar pegando a chave aqui rapidão Pra gente entrar lá dentro Pra eu mostrar pra vocês, beleza? Então aqui, ó Vamos pegar a chave Ó, vamos entrar lá dentro Ó, vamos lá E, velho É o seguinte Agora no final Tem um portal lá, tá? Então, velho É só a gente pular dentro do portal E pegar o item É bem de boa, tá? Vou estar mostrando pra vocês aqui Bem rápido, beleza? Ó, a gente vai abrir a portinha aqui Como todo mundo já sabe Vamos entrar aqui no portal, beleza? E, ó Aqui, ó Nesse portal aqui No caso, que é esse E, velho Temos um portal novo Lá no final, ó Que é aquele ali, tá? Vocês estão vendo ali, ó Bem ali que a gente vai ter que pular Eu vou tentar ir lá, galera E eu já já Eu volto, beleza? Beleza, galera Cheguei aqui no final, né? Nossa, esse parkour É muito ruim de fazer, tá? Mas é o seguinte Aqui que eu quero mostrar pra vocês É esse portal aqui, beleza? Agora eles adicionaram esse portal O que vocês vão ter que fazer? Só cair nele Que é sucesso, beleza? Olha só pra onde a gente veio parar E é isso, galera A gente vem aqui Encosta aqui E pronto Ganhando assim A bad, no caso Eu já ganhei, beleza? Então, velho Tá aí, né? Como a gente vai estar Conseguindo fazer Esse hobby aí, né? Agora dá pra gente fazer Sem bug nenhum Tá muito mais fácil Muito fácil mesmo, beleza? Lembrando, galera Se você gostou do vídeo Se te ajudou Deixa aquele like Compartilha o vídeo com seus amigos Se inscreve no canal, galera E até o próximo vídeo Valeu Falou Fui E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau